eu sou com outro aí ó tá falando bora aí nem só isso não vou ficar desmerecendo né não mereceu já não vai ficar já desmereci lógico não vai continuar tô gostando dessa história então se liga eu na norte do outro lado do gol mano é tipo assim você via que é um você fala assim a beleza um lance vai começar o lance ali despretencioso né tipo não falei que o chute foi despretencioso mas eu assistindo ali eu falei assim tá não tá perigoso ainda a chapada bonita foi foda o gol como foi o gol foi muito bonito de longe fora da área já viu aqueles gol que a bola faz assim ó e morre no ângulo coisa linda vai tomar no cu perdeu de 2 a 0 não foi 2 a 2 a gente perdeu nos pênaltis caralho então foi sofrido foda em uma sofrida lembra ele foi na hora lembra lembro demais mano isso daí mudou a minha vida praticamente praticamente assim tinha algumas coisas antes né mas isso daí acho que marcou demais mano eu com eu brinco assim costumo brincar que eu nunca vi meu pai tão feliz igual eu vi esse dia mano caralho que eu não sabia sério sério o dia mais feliz assim não eu acho que talvez ele nem perceba isso mas o brilho que eu vi assim no no rosto dele mano tipo assim o bagulho vai virar agora tá ligado que dá hora mas depois daí você sentiu a diferença na sua carreira também tem a história que você foi embora de tremer excelente eu queria ouvir essa daí e eu sou da quebrada do lado né mano depois mudou o nome do estádio né mas antes era Itaquerão eu sou de Guaianazes tá ligado e daí acabou o jogo mano vai de cara mó rolê até sair porque tinha que deixar no chão e a torcida saindo tá saindo para que era embora para a minha casa mano ganhamos tipo a gente sonhava com o bagulho mas mano era a camisa era pesada né mano tipo Aldax e Corinthians estádio lotado todo mundo vai falar que o Corinthians vai ganhar por cima ganhamos eu falei o quê Nossa quebrar tudo o churrasco lá em casa mesmo tá na balada depois do jogo a gente foi que eu peguei embora mano peguei o pessoal entramos eu tinha ganhado um troféuzinho lá de melhor da partida e tal entramos no trem mano os cara começou a me olhar torto tinha até um pessoal que me conhecia assim de vivência da quebrada mesmo só meti aqui só cada um faz a sua tinha bastante corintiano no trem tinha pra caramba mano ele é louco um ano devia ter corintiano pra caralho dentro mas acho que os caras vai me bater mano acho que não acho que não é só tô fazendo meu trabalho né só foi mais um dia de trabalho aí rapaziada respeita a gente aí cheguei aí cheguei em casa pô eu olhar para o meu pai mano o bagulho seu pai não foi para o jogo não meu pai foi mas eu falo assim eu olhar para ele tipo ir embora mano olhar para ele falar caramba o bagulho realmente mudou tá ligado agora quanto é que para mim mano eu acho que é o gol mais especial sério e mais bonito pô mano mais bonito no são paulo agora acho que eu fiz um contra o santos que acho que foi mais bonito que eu já fiz você é louco e foi de esquerda também mano parecido um pouco tava chovendo e tal o pablo ajeitou para mim eu cheguei já chapéu não então a esquerda não posso falar que minha perna já desmereceu a esquerdinha inclusive o camacho era o 10 do osasco o camacho é isso mesmo camacho foi para o corinthians e o tietinho para o almenas e o tietinho para o almenas